Oi galera, eu sou a Tete Oi gare 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 Primeiramente um Feliz Natal do Papai do Creu para todos Oi Creu, Creu Creu, 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 Creu Pra quem caiu de para casa e não tá entendendo nada Esse aqui é o primeiro Muita gente comentou lá no meu Instagram Como vocês podem ver né família, muita gente comentou mesmo Muito simples família, a regra era muito simples E as regras eram o seguinte mano Me seguir lá no Instagram, perfil aberto E comentar na foto fixada no meu perfil Hoje é um novo dia de um novo tempo Que começou Esses novos dias, as alegrias Calma, isso é de ano novo ou de Natal? Venho dando pra te falar Mas com palavras, não sei dizer Todo Natal o Roberto Carlos tá na televisão Ou é no ano novo também A QLF Underline Jorge 14 Eu quero um vibrador Glória a Deus Gente, eu sou o papai do Creu, tá? Eu não sou o Sex Shop não CF.IAXWL Quero saúde mental Eu também quero saúde mental Stephanie Reads é o Underline Eu quero você Mano, tô bem aqui Dá um beijo na minha boca Maiana Laissa Oi, eu quero uma máscara do Chaves da Carreta Furacão Então bora lá, bora lá procurar Primeiramente vamos ver se a querida está me seguindo Está com o perfil aberto, né galera mulheres? Aê galera mulheres, ela comentou na foto E me segue E o perfil tá aberto Bora chamar ela agora e dar o presentinho Gente, a Maiana é uma querida Olha o outro dela É que sou safã Bora pesquisar Máscara Carreta Furacão, mano Como que é uma máscara Carreta Furacão? Ai, que legal Gente, é caríssimo Gente, infelizmente ainda não sou milionária, tá ligado? Ainda não tenho o dinheiro que a Virginia Fonseca tem Mas a Teti Vlogs tem um dinheirinho Achei uma máscara daorinha aqui, mano Eu achei show, véi O que vocês acharam? Achei daorinha E é R$95,00 E eu consigo sustentar Eu consigo pagar Cadê a galera mulheres mostrando aqui a cara? Ó, fica da hora, parceiro Aí a gente tava reparando um pouquinho aqui na foto Fica até com medo Bizei Gente, a menina da máscara Da Carreta Furacão Se liga no áudio dela, mano Eu tenho medo de ter me dar um golpe Ver gente aqui na cara da minha avó Matar ela E eu Ficar em depressão pela vida toda Ai, hi, hi, hi Mulher Fica em paz, mano Pelo amor de Deus Pode ficar em paz, pô Pode ficar em paz Você vai chegar Ai, a máscara de presente Pelo amor de Deus Eu sou nenhuma louca, não Só as vezes Prontinha A máscara da nossa querida foi comprada Daniel Underline Mel Oi, Tati Vlogs Antes de falar o que eu quero Eu quero desejar Um Feliz Natal pra você e sua família Bom, eu sempre fiz esse presente Vivo lutando por ele Mas até hoje não consegui Eu queria ganhar vários bonequinhos de Naruto Porque sempre foi meu sonho Desde pequeno Hoje eu tenho 15 anos Mas eu ficaria grato se eu ganhasse Se é foda de Naruto É meu amigo também Galera, mulheres O meu parceiro Daniel Fã de Naruto Otaku Também me segue E comentou E tem perfil aberto Então bora lá chamar ele A gente tá um calor do caralho Papai meu, eu tenho que tirar A bosta tá um calor Bora atrás desse bonequinho de Naruto Deixa eu escrever aqui Bonequinho de Naruto O nosso parceiro Ele pediu, gente Mais um bonequinho Ele falou bonequinho Não foi? Foi no plural, não foi? Galera, mulheres O nosso parceiro é de Pernambuco E eu achei esse daqui Parece bom, ó Gente, bem bonitinho É 5 reais Assim eu consigo dar vários, né Porque eu sou pobre E muito provavelmente Não vou pagar minha energia Vamos ver aqui os comentários Ó, bonitinho Vai, olha esse tobe Olha esse óbito Pro nosso parceiro naruteiro, mano Tem que ter o Naruto, obviamente Vamos colocar o Naruto aqui no carrinho Ih, tá indisponível Galera, mulheres Achei outro aqui Que é o pouquinho mais caro E é em São Paulo Vou devorar um pouquinho Pra chegar pra tu, mano Mas vai chegar Vamos colocar o narutinho no carrinho Tá ligado? Cadê o narutinho, né? Tem que ter o Naruto Adicionar o carrinho Vou deixar a parte falando Mano, ele falou Que pode ser qualquer personagem Tá ligado? Mas vou colocar aqui Os que eu acho mais da hora Pra ele, ó Itachi, mano Tem que ter o Itachi, tá ligado? Porque o cara do Sharingan O meu parceiro O Gara, tá ligado? Da areia Cachão de areia Bom, né? O Sonaroteiro é demais O Kakashi, mano Muito estiloso O cara só com um tique Ó, ó O olho Vou dar uma menina Pra ele também, tá ligado? Porque, mano Galera, mulheres Tamo junto Mulheres unidas Jamais estarão vencidas Minha língua até travou Minha discussão é podra A Conã é zica Pronto, a Conã é foda A Conã, mano A Conã é brabíssima Uma Conãzinha pra ele Aí, galera Mulheres, prontinho Ó, R$120, mano Comprei o presente Do nosso parceiro Otaku Tamo junto Ó, o Jutsa Dan 0292I28W Eita, quanto o número? Eu quero uma pelúcia Da Pampet De Fine F Não sei pronunciar esse caralho Acho você incrível, Tete Você me ajuda demais Nos meus momentos tristes E me deixa muito mais alegre Nos meus momentos felizes Esse aqui ganhou na lábia E ele me segue E o perfil está aberto Gente, eu pesquisei os ursinhos De Fine F Fine of Não sei falar esse caralho E véi, eu quero um pra mim Olha que lindinhos Gente, eu tô chocada É muito lindo Olha esse daqui, gente Para crianças Os ursinhos Gente, os ursinhos Parecem do capeta pra criança Gente, na idade de vocês Eu teria medo De dormir com essa porra aqui Mas é da hora, né, gente Eu deixaria assim, ó Como cenário Quero comprar um pra... Gente, eu vou comprar, olha Esse aqui Esse aqui eu achei tudo Achei bem, sabe Demônio Gente, se bem que eu tô vendo Outros aqui E eu tô achando até mais bonitinho Mais bem feito, sabe Mais a cara, assim Desse... Desse jogo Eu assisti o filme, tá, gente É que eu não manjo muito Eu acho que vou pegar o Fred, gente Vamos pegar o Fred Que eu acho que o Fred É mais, né, o jogo, assim Galera, mulheres O ursinho tá pago Agora, ó Beijão Espero que chegue aí Na sua casa bonitinho Tá ligado? Espero que não dê nenhum problema Gente, a ZN Underline Gomes pediu Só queria acessórios de estrelas Então bora ver Acessórios de estrelas Pra ela Acessórios de estrelas Olha, gente O que teremos aqui? Teremos presilhas Teremos colares Brincos Gente, eu achei muito bonitinho Esse colar Meio gargantilha, sabe Acho super na moda Super em alta E super usaria Colocaremos no carrinho, né Esse colarzinho lindo Ela gosta de uma vibe, né Bem estrela, gente Porque ela é tipo star, sabe Ela é tipo brilhante Ela é shiny Ela brilha Ela é so beautiful Gente, vamos dar um brinco Pra ela de estrela Eu tô vendo Aqui tem vários brincozinhos Olha, eu gostei muito desse aqui, ó Vamos dar esse aqui, ó Vem vários Vem brinco Vem corações Vem lua Já veio a constelação inteira Vamos dar mais um brinco pra ela, ó Eu gostei desse brinco, assim De zirconia Parece bom Né Vamos dar pra ela Vamos dar esse presentinho aqui Vamos dar uma pulseira de estrela, né Porque já foi o pescoço, né Já foi a orelha Agora a pulseirinha, né A gente tem que ter a pulseira Com o pulso, né Gente, uma estrela Bababá Vamos lá Ó, vamos dar essa daqui Eu achei lindinho também Vamos colocar aqui no carrinho Linda essa daqui Vamos dar essa aqui também pra ela E pra finalizar, gente Vamos dar o quê? Vamos dar umas prisilhinhas, né Umas prisilhinhas pra colocar no cabelo Pra ficar Swex Swex? Vai ficar so bitter Aí, gente, eu acho que eu vou dar colorido pra ela Esse aqui Porque a gente já deu, tipo assim Umas coisas bem prata Acho que seria legal, né Umas coisas mais coloridas Deixa eu ver Ah, eu amei essa Eu vou dar essa aqui pra vichinha, ó Tamanho único É isso Bora lá comprar da minha princesa Star, né Porque ela é Star, gente Ela brilha muito R$99,00 Ó, ótimo o valor Temos cupom, gente Vamos colocar um cupom Porque eu ainda não tô dando minha pris Galera, mulheres Eu me enganei Deu R$128,00 Vamos pagar, gente Prometido é prometido, né Falei que ia dar o presente Vamos lá A nossa querida Duda.Oliver Quero uma peluça gigante da Hello Kitty Então bora comprar uma peluça gigante da Hello Kitty Peluça gigante da Hello Kitty, mano Hello Little, não Hello Little, não Hello Kitty Galera, mulheres Esse aqui eu vou comprar internacional mesmo, tá Porque no Brasil não tem Não tem exurção da hora Grandão pra ela, né, mano Comprar uma gruda da hora, né E, velho Eu já de cara amei isso aqui Ih, mas ela não é gigante, gente Ela é, tipo assim Mediana, pequena, né É, vamos comprar outra Ó, essa daqui parece enorme Assim, gente 30cm não é gigante? Não é gigante, mas é grande E é o que tem Procurei aqui, mano Só achei de 30cm Acho que rola, né, mano Vou adicionar aqui no carrinho E mandar pra princesa É isso, galera Mulher, é 76 reais, mano Ó, o ursinho só o bifo Eu peguei logo esse rosinha Mó chique, mano Achei lindo E peguei esse aqui Super lindinho, gente Então vamos lá comprar agora Pagar, né Agora sim, galera Mulher, está pago aqui Agora vamos procurar outras pessoas Ó, gastei dinheiro Como que eu vou comprar comida pra comer? Tio cu aqui Tô no meu corpo Julia Underline SX240 Quero um presente misterioso Essa aqui eu gostei, viu Corajosa De presente misterioso, gente Vou dar uma almofada de cachorro pra ela Eu acho o máximo Essas almofadas aqui, ó Que parece um cachorro Na vida real mesmo Eu quero ter uma dessa também Todos os presentes que eu tô dando Eu também queria ter Esse aqui Vou dar esse aqui Adicionar ao carrinho Cachorro caramelo Eu vou dar uma fantasia de dinossauro Pra ela Porque eu acho o máximo Vou até pegar um tamanho grandão Pra ela, ó Um dinossauro verde, né, gente Tamanho é M Acho que vai dar, hein Uma almofada E uma fantasia de dinossauro, ó Bora apagar o presente misterioso da gata Ioi.wdb Eu quero uma bola de vôlei da pênalti Por favor, Tati Vlogs Vem com nós que você vai ganhar uma bola de vôlei Eu jogava vôlei também Eu juro Galera, mulheres Temos várias bolas de vôlei da pênalti Mano, mas é o que eu gostei mesmo assim, parceiro Ai, são todas tão lindas Chega a ser difícil de escolher, mano Nossa, mas isso aqui, ó Achei muito louco, hein Rosa com azul Adiciona no carrinho Tá ligado aquele pique Pegar uma rosinha aqui, da hora 90 conto, suave Vamos pagar aqui a bola do meu parceiro Uma bola bem bonita Ficou estranho GS Beatriz Você pediu um caderno inteligente Vamos ter um caderno inteligente Como é um caderno inteligente? Mano Bora ver o caderno inteligente, né Mandando essa parceira Como é um caderno inteligente? Caderno 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 inteligente Gente, é isso? Caderno inteligente? Não tô entendendo É um caderno normal Conversando com a nossa querida, gente Eu mostrei um até com estampa Mas ela não curtiu muito E ela falou que prefere capa lisa Agora vamos ver, né A cor que ela quer Esperando a gata responder Verde, água ou azul? Boa escolha Boa escolha Ficou muito baixinho Verde, água Colocaram no carrinho Uhul Mais um present Pago com su Quais A isa.com A isa.com Underline Dantas.b Quero uma camiseta do Sukuna Jujutsu Kais Papai Noel Eu amo todo mundo aqui É muito otaku, né Bora ver se a gata Cumpriu todas as regras Cumpriu todas as regras Então vai ganhar A bichinha pediu a camiseta Do Jujutsu Kais Mano Vamos procurar aqui Camiseta Jujutsu Kais Vamos lá Acho que ela pediu também Um... Do Sukuna Do Sukuna Vamos escrever Do Sukuna Deixa eu ver quem é Sukuna Gente, porque esse é um anime Que eu não assisto Sukuna Sukuna Ah, eu sei quem é Nossa, gente Ele é divo, né Gente, tem muita camiseta da hora Na moralzinha, mano Tem que pegar uma muito louca pra ela Véi, sua camiseta bonita, cara Nossa, aqui é braba Ai, agora eu tô na dúvida Qual que é a do meu bebê? Gente, eu achei essa aqui muito linda E bem Sukuna, né Tem um Sukuna bem estampadão Vai ser essa aqui, ó Cinquentinha, suave Pegar uma preta, né Todo mundo gosta de preta Pegar uma M, né Pra não correr Eu escolhi ficar pequena Mas também não ficar gigante Mas não pago, família É, toma, toma, toma Kawane.cat Tete, eu quero um kit da Egeu Ou tinta colorida Para o cabelo De preferência roxa ou vermelha Me escolhe Eu nunca te pedi nada Pois seu pedido Vai ser realizado A nossa querida amiga Kawane Falou que prefere o kit da Egeu Do que a tinta para cabelo Até mandou uma referência, família Olha Kit Kit da Egeu Dulce Muito dulce E família Temos vários aqui, ó Cem reais Cento e trinta Ó, vamos dar um daorinha Pra bichinha Aí esse daqui é o que? Um desodorante colônia Creme para as mãos Loção corporal E uma caixa bonitinha, né Vem três coisinhas Eu acho tud Eu achei tud Esse Bora apagar o kit da garra Tá ligado? Aquele pique, né Piquezinho Piquezinho Fazer um pix Fazer um pix Pra ela Mais um presente Então é isso, família Espero de coração que vocês tenham gostado Que vocês tenham ficado muito felizes Infelizmente não pude presentear a todos vocês De verdade, família O que eu mais quero é presentear a todos vocês Mas infelizmente eu não sou rica ainda Compartilha muito esse vídeo, mano Meta de like 10 mil likes desse vídeo Pra gente poder estar presenteando de novo Um feliz natal do papai do crel É o réu Beijo na bunda, seus arrombados Tchau Até o próximo vídeo